Quando menos se espera, se vê mais uma construção na cidade. É um sinal do aumento no setor da construção civil em Tubarão. Com isso, consequentemente, mais emprego. O trabalho é pesado e exige cada vez mais profissionais qualificados. Hoje a dificuldade é enorme. Até a construção civil podia estar até melhor ainda, na parte de emprego. Porque muitos estão deixando de tocar projetos por falta de qualificação. O crescimento na construção civil, aliado aos investimentos do governo federal no setor de habitação, está acelerando a economia e gerando mais procura por mão de obra. Ela vem em crescente a aquisição de mão de obra. E Tubarão não é diferente. E a gente espera que isso vai aumentar mais ainda com esse programa da Caixa Econômica Federal Minha Casa Minha Vida. Porque oferece juros muito baratos, algo em torno de 4,5% ao ano. E esse setor, com certeza, vai aumentar consideravelmente. A expectativa é que o segundo semestre seja bem melhor que os últimos seis meses. Segundo dados do Ministério do Trabalho, serão criados até o final do ano um milhão de empregos formais. Tanto na indústria, quanto na construção civil. Com um percentual de 32% inferior ao mesmo período do ano passado, o resultado é comemorado pelo governo federal. Os dados fazem parte do CAGED, Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Para quem trabalha no setor, o momento é muito bom e está faltando trabalhadores, principalmente especializados na área. O serviço está muito bom. Na região sul aqui é bastante a procura de mão de obra, falta mão de obra, serviço tem bastante. A gente tem falta aqui de pedreiro, carpinteiro e servente também. O emprego hoje existe na construção civil. Olha, eu tenho associados nossos sindicatos que estão precisando aí de pedreiro, carpinteiro, colocador de piso, colocador de porta. Hoje não existe o mercado. Para tentar resolver o problema, o Sinduscom de Tubarão, junto com outros segmentos, está viabilizando um projeto que vai dar mais qualificação para esses profissionais. Então a gente se reuniu e tomeu uma posição. Fizemos um pedido ao prefeito e através dele, junto com o vereador, adquirimos uma área de 20 mil metros quadrados para a nova escola do Senai. Agnaldo trocou a lida no campo pela construção civil e não se arrepende. Ele acredita que emprego tem. O que falta é profissional qualificado e vontade de trabalhar. Emprego tem bastante. Está faltando a gente para as mãos de obra. Porque a turma não quer trabalhar. Vem dia dois e corre. Eu acho que para quem trabalha, quem é bom profissional na carpintaria, como pedreiro, a construção civil hoje oferece bastante emprego. Está faltando muita mão de obra.